Você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver sequestro e roubo em Pátios de Minas. Homem fica sob ameaça de criminosos. Por possível vingança, homem é agredido. E você vai ver. Caminhão tomba em rotatória na Avenida Marabá e deixa óleo pela pista. Jovens morrem em acidente na Avenida JK. Engavetamento na MGC 354. Bancários promovem Dia Nacional de Luta, que cobra melhorias para a categoria. Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para realizar prova de concurso público nacional unificado em Pátios de Minas. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Segunda-feira, 19 de agosto. Que Deus te guarde, te proteja sempre. Uma boa noite para você. Sequestro e roubo em Pátios de Minas. Um homem ficou sob ameaça de criminosos. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira. Era 6 horas da manhã quando a vítima de 56 anos saía mais uma vez para realizar o seu trabalho. Uma fiorino fazer as suas entregas dos pães aí para diversos locais aqui próximo ao bairro Alvorada. Momento então que na Quirino Fonseca ele foi abordado, surpreendido por quatro indivíduos em um veículo. A vítima é proprietária de uma padaria e ela também faz entregas de pães pela cidade. Hoje pela manhã, por volta das 6 da manhã, ela estava aí fazendo as entregas conforme é de costume. E em uma travessa ali no bairro nosso Adas Graças, em determinado momento ele foi abordado por quatro indivíduos em um veículo escuro. Esses quatro indivíduos renderam a vítima e foram com ela até ali na saída, depois da avenida João Cirino. Lá, dois dos autores permaneceram com a vítima em vigilância e dois deslocaram até a residência dele. Na residência eles subtraíram um valor aproximado de 30 mil reais e com a vítima, havia ali no veículo, como eu disse, ele estava fazendo entrega, um valor aproximado de 4 mil, 4 mil e 500 reais. Esse dinheiro então os autores evadiram levando. Quando os dois autores que foram na residência da vítima retornaram para o local onde os outros dois mantinham essa vítima em vigilância, eles evadiram deixando a vítima e o veículo da vítima, uma fiorina. Prejuízo muito grande para a vítima de 56 anos, que está muito abalada, vive muito abalada nesse momento, inclusive passando procedimentos médicos para tentar superar o abalo psicológico que sofreu após esse sequestro, esse roubo e depois foi abandonado. O carro foi abandonado na estrada dos 30 paus, a vítima também abandonada na estrada dos 30 paus e depois foi conseguir pedir para o socorro. A Polícia Militar trabalha incansavelmente para poder identificar esses quatro suspeitos desse roubo, desse sequestro e o roubo que aconteceu no bairro Alvorada e trabalha, claro, para tentar identificar e prender esses quatro suspeitos. Agora nós estamos, como eu disse, com diversas equipes em campo, em rastreamento, na busca de informações, em diligências constantes, para identificar esses autores e fazer a prisão deles o mais rápido possível. Muito obrigado, Luiz César e também a Tenente Nancy pelas informações. Agora você vai ver que por motivo de vingança, um homem de 39 anos de idade foi socorrido em estado grave na manhã deste sábado após ser violentamente agredido a pauladas no bairro São José Operário. O homem de 39 anos foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Antônio Dias no sábado após uma briga aí no bairro São José Operário. O fato aconteceu após um homem de 25 anos por motivo de vingança que, segundo ele, teria sido esfaqueado por esse homem de 39 anos há dois anos atrás, então o homem de 25 anos por motivo de vingança acabou agredindo aí esse homem de 39 anos com paulada no São José Operário. O homem então que sofreu alguns ferimentos foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias com algumas fraturas e com fratura no braço exposta no braço direito, ferimentos em ambas as pernas e corte no supercílio e na boca. Ele foi então encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias para que pudesse acontecer os procedimentos médicos. Nós fomos acionados por testemunhas que estavam socorrendo a vítima, né? Informações que obtivemos no local que o autor adentrou na residência da vítima e de posse aí de um pedaço de pau começou agredindo. As testemunhas intervieram. Com a nossa chegada o autor estava no local, foi preso em flagrante e alegou que teve um desentendimento anteriormente com a vítima e que então a motivação dele seria vingança. O registro da ocorrência foi tentativo de homicídio em razão das razões que a vítima apresentava, repassado as informações no boletim de ocorrência e segue agora para a polícia judiciária. Rápido intervalo e na volta a gente vai te mostrar os acidentes desta segunda-feira e também dos registrados neste final de semana. Um deles, dois jovens perderam a vida. Esse acidente registrado na Avenida JK. Voltamos já. Estamos de volta para te mostrar que um caminhão tombou nesta manhã em uma rotatória da Avenida Marabá. Esse acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira aqui na rotatória na Avenida Marabá. Essa rotatória que inclusive recebeu mudanças no trânsito recentemente e o motorista do caminhão estava descendo a Avenida Marabá aqui sentido ao centro quando começou a fazer o contorno aqui da rotatória e a carga de telhas de zinco acabou pesando um pouco mais para o lado direito e o caminhão então acabou tombando. Eram três ocupantes dentro do veículo, o motorista não se feriu. Um outro ocupante também que é um ajudante deles também não se feriu. E um segundo ocupante, mais um ajudante, esse estava reclamando de dor no braço por isso o SAMU foi acionado para poder fazer o serviço médico aqui e constatar se houve uma lesão ou não. O trânsito funcionando em meia pista aqui neste momento do acidente o corpo de bombeiros militar precisou ser acionado já que houve derramamento de óleo na pista aqui então eles fazendo o trabalho de serragem aqui na Avenida Marabá para que não houvesse mais nenhum outro tipo de acidente com os motoristas assustando aí com esse óleo na pista. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, o caminhão não tem seguro mas está com a documentação em dia, o motorista também com documentação CNH em dia e agora fica o trabalho já sendo realizado aqui pela polícia militar também pelo corpo de bombeiros. O caminhão tombou, consequentemente o vazamento pelo tanque de combustível veio a acontecer. No caso aqui nós viemos para dar um apoio à polícia militar no derramamento de óleo aqui desse tombamento desse caminhão. A serragem aqui ela faz o papel de absorver o óleo para evitar que veículos, motocicletas passam aqui e venham a sofrer um acidente. Foi registrado na tarde de hoje mais um acidente, desta vez no cruzamento das ruas Prefeito Camundinho com a rua Joaquim das Chagas. Um carro teria avançado a parada obrigatória. Por volta das duas horas da tarde, o Volkswagen Virtus Branco vinha pela rua Prefeito Camundinho, seguindo o sentido bairro Santa Terezinha e a moto vinha pela rua Joaquim das Chagas, sentido Lagoa Grande. O carro passou direto pela parada obrigatória que localiza-se no cruzamento das duas ruas e acertou o motociclista. De acordo com testemunhas que presenciaram o momento e ajudaram a socorrer a vítima, o homem foi arremessado no ar antes de cair, fraturando uma das pernas. O SAMU esteve no local e o encaminhou para a Santa Casa de Patos de Minas. O motorista do carro alega não ter avançado nenhuma parada e que nenhuma das partes teria culpa do acidente. Mas de acordo com os vizinhos, ele teria sim avançado a parada, apenas reduzindo a velocidade antes de atravessar. Outro acidente. Desta vez, um motorista com impacto arrancou um poste que estava na Avenida Brasil. O acidente aconteceu nas imediações do bairro Brasil e o carro seguia em direção ao Cristavo quando o motorista perdeu o controle, subiu na calçada e acertou um dos postes da rua. O poste foi quebrado e a estrutura de concreto ficou atravessada na via, impedindo a passagem e os fios de alta tensão também ficaram caídos no asfalto. De acordo com informações repassadas à polícia militar, haviam duas pessoas no carro, um homem na direção e uma mulher no banco do passageiro. Os dois abandonaram o carro no local e saíram de lá em meio aos fios de alta tensão. Na manhã deste domingo, a rua continuou interditada por um longo período até que o poste fosse trocado e todos os fios fossem retirados do caminho. Vários moradores da região ficaram sem energia por causa do ocorrido e a CEMIG precisou iniciar as manutenções ainda durante a madrugada para que os problemas fossem sanados. Agora você vai ver outro acidente. Desta vez, um motorista invadiu a contramão de direção. De acordo com imagens das câmeras de segurança e investigações, o carro branco ia em direção à Praça Champanhar, quando entrou na contramão da Rua Major Jerônimo, para desviar de um outro carro que estava atravessado na pista. O motociclista seguia na mesma rua, sentido Mercado Municipal, e colidiu de frente com o carro. O SAMU foi até o local e socorreu o motociclista, que apresentava hematomas no rosto, escoriações no braço direito e na perna esquerda. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia para avaliar a existência de fraturas, mas aparentemente encontra-se bem. Agora você vai ver esta história. Um grave acidente registrado no mesmo local em que há poucos dias duas pessoas morreram. Dois homens, há poucos dias, morreram na avenida JK. Um estava em uma motocicleta e o outro estava em uma bicicleta. Já neste domingo, esse grave acidente registrado na mesma avenida, a avenida JK, tirou a vida de mais dois jovens. Nas imagens captadas por uma câmera de segurança localizada próximo à curva, é possível ver que por volta das três da manhã, o carro que ia em direção ao trevo da pipoca, desce em alta velocidade pela avenida e perde o controle, capotando e arrastando tudo que estava em sua frente. Quatro jovens de 17 a 19 anos estavam dentro do veículo. E foi exatamente neste ponto da avenida onde tudo aconteceu. Nesta manhã, ainda é possível encontrar por aqui resquícios do acidente, como a árvore que foi arrancada, pedaços do carro, objetos das vítimas e a manta térmica utilizada para a retirada dos corpos. Quando o veículo capotou para fora da pista, acertou algumas árvores e uma delas foi arrancada completamente do solo e se prendeu às ferragens do automóvel. Com a chegada da equipe de resgate no local, foi constatado que os dois jovens que estavam no banco da frente do veículo já estavam em óbito. E os outros dois que estavam no banco de trás foram encaminhados ao hospital regional com ferimentos graves, mas conscientes. O corpo de bombeiros precisou utilizar uma motosserra para retirar as partes da árvore que estavam atravessadas no veículo e um desencarcerador para retirar os corpos das vítimas. As investigações ainda estão sendo feitas para entender o que exatamente motivou o acidente. Mas esta não é a primeira fatalidade ocorrida no local. Há alguns dias atrás, do outro lado da via, um motociclista e um ciclista se chocaram e ambos vieram a óbito. O fato aconteceu no dia 8 de agosto e tanto a moto quanto a bicicleta seguiam em direção ao centro da cidade. A batida foi tão forte que a motocicleta foi parar a aproximadamente 100 metros do local do acidente e as duas vítimas arremessadas ao solo. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o motociclista de 29 anos ainda estava vivo, mas não conseguiu ser socorrido a tempo e morreu no local. Já o ciclista de 18 anos foi levado ao hospital regional em estado grave e faleceu no dia seguinte. Os dois acidentes, na mesma curva e em lados opostos, trazem discussões sobre a periculosidade do local e sobre a imprudência de alguns motoristas no trânsito de Pato de Minas. É, talvez seja um excesso de velocidade, né? A gente não pode dizer, a gente não sabe o que aconteceu naquele momento, não sabe se foi uma falha mecânica do veículo, mas tudo presume que houve um excesso de velocidade no local nesse acidente. Ao conduzir seu veículo, manter a velocidade da via, estar atento às condições adversas do clima, tempo, da via mesmo, e para evitar esses acidentes. É preciso de inúmeros fatores para que a gente possa tentar evitar esses acidentes. Direção, eu sei que eu tenho que ser rápido aqui, mas se tiver condição, eu queria a recuperação da imagem, do momento do acidente em que nós conseguimos essas imagens. A grande pergunta que eu quero fazer a todas as autoridades, todas as autoridades, volto a repetir, e todas aquelas pessoas que pretendem se tornar autoridade. Até quando, até quando teremos vidas interrompidas? Até quando o trânsito de Pato de Minas vai continuar matando? Até quando continuaremos sem campanhas de conscientização? É claro, quando você está em um veículo, você é responsável por ele e por outros também. Olha o impacto dessa batida. É claro que todas as causas vão ser investigadas. Mas o grande fato e a grande pergunta que eu faço a vocês, autoridades, a vocês que pretendem ser autoridade algum dia, o que vai ser feito para o trânsito de Pato de Minas? Vamos sair um pouquinho da cadeira? Vamos sair um pouquinho do telefone? Vamos parar de gravar vídeo e vamos agir? Vamos agir enquanto sociedade? Porque aqui nós estamos cumprindo o nosso papel. mostrarmos e buscarmos com meio das autoridades competentes cobrarmos soluções. Infelizmente, nada vai trazer a vida destes jovens e de tantas outras pessoas que perderam a vida no trânsito de Pato de Minas. Mas atitudes já deveriam ter sido tomadas e devem ser tomadas ainda. Ainda, para que não percamos mais vidas. Eu vou fazer agora um rápido intervalo e, na volta, a gente fala do aumento do preço dos combustíveis. E bancários promovem dia nacional de luta que cobra melhoras para a categoria. Bancários promoveram hoje o Dia Nacional de Luta que cobra a proposta de melhorias dos bancos para a categoria. A Convenção Coletiva dos Empregados em Bancos e Instituições Financeiras vencem em 31 de agosto. Com o prazo próximo do fim, sindicatos se mobilizam em Patos de Minas e no resto do Brasil, em busca de direitos. Nossa Convenção Coletiva, que é vigente, atual, ela vence agora 31 de agosto. E estamos agora no período de campanha para ser revalidada essa Convenção Coletiva. No entanto, após vários dias de negociação, já sentamos à mesa com o patronal, com os banqueiros, para tentarmos renovar essa Convenção Coletiva e, inclusive, agregar mais valor à nossa Convenção Coletiva. O presidente do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e Região destaca que, dentro de cinco anos, agências fecharam as portas em Patos de Minas, em um processo de substituição da mão de obra pela tecnologia. Essa questão de tecnologia que está tomando vários empregos, inclusive no nosso segmento bancário, houve, nos últimos meses, uma sequência de demissões e de encerramentos de agências. Pode-se dizer que aqui em Patos, por exemplo, só como exemplo, já foram encerradas nos últimos quatro, cinco anos cerca de seis agências bancárias de bancos de porte. Em mais um dia nacional de luta, o sindicato promoveu ato nesta segunda-feira. Além de paralisar as atividades de agências dos principais bancos até o meio-dia, membros do sindicato se mobilizaram em Patos de Minas e espalharam cartazes pelas ruas. Em relação à nossa luta, sendo considerada uma luta nacional, foi estipulado pela nossa confederação o dia de luta em favor da renovação da nossa convenção coletiva, que seria hoje. Então, nós fizemos hoje uma manifestação, uma panfletagem, divulgando as nossas reivindicações e a situação atual da categoria e também do sistema financeiro como um todo, para que se sensibilize a categoria, na verdade, patronal, o lado patronal, para que a gente consiga renovar essa convenção coletiva até o final do mês de agosto agora. O Comando Nacional dos Bancos voltará a se reunir com a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, e cobrará a proposta decente, segundo eles, com valorização da categoria. E caso o prazo vença sem um acordo? Estaremos sujeitos à lei normal, ou seja, à CLT normal. Então, as nossas reivindicações, as nossas luzes, os nossos avanços, vão ser todos jogados para uma renovação futura, sem nos garantir que a gente consiga realmente a evolução em relação a direitos e benefícios que a gente teve até então. Em julho deste ano, o preço da gasolina subiu em média 3,57%. Vamos para a câmera 2, por favor. Esse reajuste correspondendo a um aumento de R$ 0,21 por litro. ... no Brasil. Desde a última atualização, publicada em julho deste ano, ela passou por um reajuste que foi bastante notado pelos consumidores. Por causa do aumento de 3,7%, muitas pessoas ficam em dúvida entre a gasolina e o etanol. Como o segundo é relativamente mais barato que o primeiro, vários motoristas se questionam se a relação de custo-benefício vale a pena. Todo mundo fala aí que 70% tem que ser 70% do valor da gasolina, certo? Mas 70% é uma diferença muito pequena para você estar andando com o etanol. Fica meio parecido com a gasolina. Na realidade, para compensar mesmo, seria uns 60%, 65% para dar uma diferença. Porque o etanol queima muito. A gasolina é totalmente diferente. Você anda num carro com etanol, com gasolina, você sente a diferença. Se for para você empatar em questão de valor, ou está bem parecido, melhor a gasolina. E hoje está 70,4% o preço, a diferença, o aposentar da gasolina, do etanol para a gasolina. Então, no meu ponto de vista, teria que ser de 65% para baixo. E agora a gente confere a previsão do tempo para Patos de Minas e para a nossa região. Previsão do tempo. Em Patos de Minas, a mínima é de 14 graus e máxima de 29. Nesta terça-feira, em Vazante, de 16 a 31 graus. Lagamar, a mínima é de 14 e máxima de 31 graus. Em Presidente Olegário, varia de 14 a 31 graus. E em São Gotardo, de 13 a 27. E Serra do Salitre, de 14 a 29 graus. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no NTV News. E na volta a gente segue com mais informações sobre Patos de Minas. Vamos mostrar a despedida do ícone da televisão brasileira, Silvio Santos. E também hoje, dia 19 de agosto, é o dia da fotografia. Voltamos já. Estamos de volta e agora tenho uma pergunta para você. Já fez sua selfie hoje? Ou relembrou algum momento registrado por câmeras fotográficas? Se não, aproveite, viu? Porque hoje é o dia mundial da fotografia. A fotografia é uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade e que revolucionou a sociedade a partir de meados do século XIX, assim como a cultura, economia e as artes. A fotografia, ela é história. E para mim, a fotografia é tudo. Porque ser professora de fotografia, ser fotógrafa, é maravilhoso. Nossa, é tudo. É coração. Porque foto conta história. E não é só uma história, assim, simples. São emoções. Você vê uma foto, por exemplo, da minha avó, que já foi embora. Me dá um coração, assim, alegre. É fantástico. A fotografia fala para a gente sem palavras, só com imagens. A escolha do dia 19 de agosto é uma homenagem à invenção do Daguerreótipo, o antecessor da câmera fotográfica. Foi em 19 de agosto de 1839 que a Academia Francesa de Ciências anunciava mundialmente a nova invenção. Com o passar dos anos, os aparelhos foram evoluindo até se tornar as câmeras que conhecemos nos dias atuais. Na época, era fantástico, porque a gente tinha que revelar os filmes, secar, passar papel. Era um processo demorado. Hoje, é questão de minutos. Antigamente, eram horas. E agora, com minutos, você tira uma foto para documento normalmente e se você espera rapidinho, a gente entrega ela em mãos. Essa câmera, ela é de chapa. Sabe aquela que tem um pano, que coloca atrás? Então, olha isso. 1910, por aí, talvez. Muito legal, né, gente? Esta câmera é a primeira câmera brasileira fabricada no Brasil. Aí, olha só. Vê se não é o nosso Instagram hoje em dia. Olha o formato. Olha que bacana. tecnologia de 1900 bolinhas estando aqui. Trabalhar com fotos é trabalhar com memórias, carregando consigo o peso de registrar momentos importantes para a posteridade. Esse tempo todo que nós estamos trabalhando com fotografia, realmente foram... Hoje eu vejo as pessoas na rua, às vezes crianças, né? Vejo e falo, pô, isso aí revelou lá com a gente já tem tanto tempo, né? Então, representa tudo para mim. É uma vida. Parabéns a todos os fotógrafos, inclusive um abraço a Carlin, que foi madrinha da minha turma na faculdade de jornalismo. Agora são sete horas, mais trinta e cinco minutos. Nós acabamos de receber uma informação. uma criança acaba de ser atropelada no bairro Quebec. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente traz mais informações sobre esse assunto. A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB Tabata Amaral será entrevistada hoje no programa Roda Viva ao Vivo a partir das dez horas da noite. Estarão na bancada jornalistas da CNN Brasil, Valor Econômico, O Globo, da Band News FM e também da TV Cultura. O comando é de Vera Magalhães. Familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do apresentador na manhã desse domingo. O corpo do dono do SBT foi sepultado no cemitério Israelita do Butantã em São Paulo por volta das nove e vinte. A cerimônia foi fechada para o público breve, mantendo a descrição pedida por Silvio. Silvio Santos morreu às quatro e cinquenta da manhã deste sábado em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por H1N1. Senor Abravanel se foi, mas Silvio Santos vai permanecer para sempre. E por mais que nós, fãs, estejamos tristes, Silvio é sinônimo de alegria. Um visionário, dono de grandes sucessos. Lançada no início dos anos dois mil, a Casa dos Artistas fez muito sucesso na programação da televisão brasileira. Silvio Santos estreou a atração de surpresa. Isso porque a TV Globo havia adquirido há pouco tempo o formato do Big Brother e se preparava para lançá-lo no ano seguinte. Por isso, o reality show do SBT rendeu uma briga judicial que se arrastou por anos, terminando apenas quando o SBT se comprometeu a não produzir novas edições da Casa dos Artistas. Mas antes, astuto como era, Silvio Santos apostou em nada menos que quatro temporadas do reality. E em uma delas, o ator de Patos de Minas, Pedro Pauley, fez parte. Oi, Pedro. Que bom, Matheus, estar aqui na MTV para poder falar de Silvio Santos, uma das pessoas mais incríveis com toda certeza que eu conheci. Minha história com o Silvio já vem há muito tempo. A história de todo mundo em geral, que eu assisto o Silvio desde criança e sempre tive muita curiosidade por aquele cara que estava ali o domingo inteiro com a gente ali apresentando um programa que eu lembro quando era criança ele começava o programa meio-dia e ia até às dez da noite. Era uma loucura. Silvio Santos full-time ali no domingo. Um belo dia em meados de 97, 98, 99 quando estava rolando o show do milhão foi nessa época mais ou menos eu comprei uma revista do show do milhão e acabei sendo sorteado. Muito engraçado, né? Porque eu achei até que era trote. Mas fui com tudo pago as despesas para o SBT participar do programa participei eu fiquei entre aquele pessoal que fica nas placas ali para ser sorteado para responder as perguntas mas acabei não sendo sorteado para as perguntas eu lembro que teve um participante no dia que eu fui que ganhou 100 mil reais 100 mil reais 5, 6 anos depois eu estaria frente a frente com ele naquele programa que seria revolucionário para a época que a Casa dos Artistas estreou antes do Big Brother o Silvio soube desse formato de uma casa com pessoas fechadas e estreou antes da Globo fez aqui ali a Casa dos Artistas 1 onde os artistas ficavam fechados dentro dessa casa e eram observados 24 horas eu participei da versão 4 que foi agora em 2004 e que ele frisa bem nos comentários que tiveram 87 mil inscrições 87 mil artistas tentaram entrar para esse programa em 2004 e passamos por essa peneira que foi incrível e fomos para o palco com o Silvio Santos onde ele iria escolher entre esses 20 os 14 que iriam participar da casa dos 87 mil a comissão julgadora selecionou 20 e esses 20 virão hoje ao programa e dos 20 14 vão para a Casa dos Artistas e 6 vão ficar fora da casa vamos ver os primeiros 4 que entrarão em cena podem entrar entre os 4 pode aguardar pode aguardar estava vivendo um sonho estava depois de participar durante anos da Escolinha Maluca da NTV que eu fiquei de 97 até 2001 logo depois eu me mudei para o Rio e era a primeira vez que eu fora de patos estava indo para uma TV era a primeira vez que eu estava indo para um lugar onde eles me veriam nacionalmente que eu poderia mostrar meu trabalho nacionalmente Pedro antes de você se inscrever provavelmente você já tinha vontade de ser artista vamos ver o que você fazia antes de se inscrever vamos ver meu nome é Pedro Paulo e eu estou aqui diretamente de Patos de Minas Minas Gerais o lugar onde eu nasci e onde eu comecei a minha carreira artística e agora para você aí ligado em todo o Brasil eu quero apresentar a minha família aqui embaixo os meus irmãos aqui do meu lado as minhas irmãs e aqui a minha queridíssima mamãe já ganhou já ganhou já ganhou e agora eu quero mostrar para vocês quem também está comigo nessa luta os meus primos e sobrinhos ele vai ganhar ele vai ganhar ele vai ganhar é bom demais da conta essa turma toda que apareceu aí é a população de Patos é o pessoal lá de Patos que deve estar todo mundo ligado aliás um abração para eles você tem quantos anos? eu tenho 25 o que você fazia? eu trabalho como ator eu trabalhei durante um tempo em Patos de Minas numa emissora local fazendo um trabalho humorístico um programa humorístico durante três anos consecutivos Pedro meus parabéns você foi o melhor hoje tá bom? logo depois eu saí e para minha surpresa o SBT acabou me contratando para a novela Esmeralda no papel do Inácio durante o reality teve vários sinais do Silvio eu sinto que ele me ajudou bastante a entrar na novela Silvio Santos o apresentador essa pessoa que levava tanta alegria para os lares brasileiros vai continuar vivo muito vivo e durante muitos anos porque estará aí registrado aí seus programas durante muitos anos que poderão ter reprises reprises e reprises poderia virar o Chaves do SBT novamente né porque Silvio Santos nunca morre é isso vida longa Silvio Santos obrigado por tudo cara obrigado acho que não tem outra palavra para nós brasileiros fãs do maior ícone da televisão brasileira para ele Silvio Santos o nosso muito obrigado o que o Legenda Adriana Zanotto